O Serrão, você acha que esse teste que está sendo feito, porque seria, acho que o Piper não enquadrou bem, né? Esse teste que está sendo pensado para Michele Bolsonaro é um teste positivo para o momento? Ela precisa mesmo ser testada politicamente para verificar se ela tem viabilidade? Saudações, meus amigos, meus amados haters. O jogo da política é baseado nisso. Fatos e factoides. O que está acontecendo agora é um jogo de factoides. Lançar a candidatura de Michele Bolsonaro prematuramente a qualquer cargo, seja a presidência da República ou uma candidatura ao Senado mais na frente, tudo é extremamente prematuro. Mas isso é perfeito. Isso coloca ela na ponta de lança política. Ela foi escalada agora por Valdemar da Costa Neto para um trabalho político no PL, pegando a ala feminina do partido. E ela tem capacidade de congregar um universo do eleitorado que se tornou protagonista político, que mudou completamente o seu perfil nesses últimos anos, que é o eleitorado evangélico, sobretudo o público evangélico feminino. É um fenômeno político brasileiro que merecia ser estudado com mais cuidado pelos cientistas políticos. Esse pessoal teve um protagonismo impressionante na eleição passada e a tendência é que tenha uma outra maneira de agir muito diferente do passado. Até algum tempo atrás, o evangélico era tido como uma mera massa de manobra para eleger pastores que as igrejas escolhiam e dos partidos ligados a ela. Hoje isso mudou. O evangélico assumiu uma dimensão de protagonismo político. Então, a Michelle se encaixa direitinho nesse perfil de mulher bonita, de ex-primeira-dama, de evangélica para liderar essa galera. Então, essa é uma jogada muito esperta do Valdemar da Costa Neto. Sobre Bolsonaro, descansar ou não descansar, tem gente que descansa quebrando pedra. Mas o caso específico de Bolsonaro agora é preciso dar uma trégua a ele mesmo. Só que o que acontece? Quem não deixa Bolsonaro descansar é exatamente o PT e o presidente Lula. Não param de falar de Bolsonaro em momento nenhum. Pô, Bolsonaro já foi o ex-presidente. Mas não. Eles ficam ali todo dia. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro... E o Bolsonaro já jogou, joga politicamente. Ah, eu volto em março. Ah, esse março pode virar abril. Eu volto para liderar a oposição. Eu volto para me defender. E, enquanto isso, Bolsonaro continua no noticiário sem estar fazendo absolutamente nada. Esse é o cenário. A melhor maneira para o político descansar é essa. O teu inimigo adversário não lhe dá paz, mantém seu nome em alta e você fica na sua quieto, curtindo a vida. Vamos ver o desdobramento dessa história mais adiante, quando março, as águas de março, efetivamente chegarem. E a gente vai ver se Bolsonaro realmente retornará ou descansará mais um pouquinho, como está aconselhando a esposa dele, Michele Bolsonaro.